Na entrada da pequena área, vem no segundo poste, quem é que sobe? Gol! O Luz Bauru, ele daqui a pouquinho narra Noroeste e São Caetano. Olha que moral que a gente tá. Olha o Juventus! Gol! Vem o camisa 2, a cobrança desvia o gol! Gol! Tem quatro minutos, já já sobe a placa de acréscimos. Cruzamento pra área, vem a cabeça, dá pro gol! Ele é... Amaral, daí Amaral! Rolou pro Cássio, Cássio cabe até o arremate, bateu! Gol! Dois, vem pra cobrança do escanteio, cruzamento fechado, raspou de cabeça! Gol! Fica bem posicionada a defesa do comercial, tenta o cruzamento, a bola raspou, defendeu no rebote! Gol! Pelo setor esquerdo, a bola metida na área, olha o perigo, rondando a meta do 15, chega ali, tenta a façada, olha no gol! Gol! Gol no Aquino, outra vez o 15, o Hélio do levantamento, outra vez para o Caval, Cavalos na rede! Gol! Gol! Queiro pra bola, ele contra o Leandro, bateu o pé direito, e o gol! Gol! Autoriza o árbitro, partiu, caiu o mancho! Gol! O árbitro prometeu até 52, bom, aboli o gol! Gol! Da portuguesa Santista! Canteio! Lá no segundo pau, Igor de cabeça, Carlão, Vinícius Bala! Gol! A bola fica viva ali na entrada da área, muita briga! Anderson Magrão, chute de canhota! Gol! No meio o Luiz Thiago, dominou, girando, bolão, pro varão, varão, chutou, travado, olha só pra o Leleco! Gol! Tubarão! Dentro da área, tocou, pra lá, pra cá de cabeça! Gol! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, correr atrás, nascer triblando tudo, tudo mesmo, sem abrir, a quebrabeza, deimosia, esquece, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e de novo, e sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros, somos a Bete Nacional, a Bete da Tropa, a Bete da Paula, da Lule, do Lucas, a Bete da Ana, do Luiz, da Denise, a Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Brasileiros.